Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, público da internet. Em primeiro lugar, eu quero deixar meus sentimentos à família. Bárbara, Tiem, minha filha, minha amiga, o Miki foi minha amiga, nascemos no mesmo bairro, né? A mesma idade que a minha, 41 anos. O Eide, meu parceiro, meus sentimentos, irmão Tai, meus sentimentos aos pais. Fabiano, meu amigo, meus sentimentos. Tivemos, acho que um mês e pouco atrás, sentado, batendo papo, eu, Fabiana. Quer dizer, eu, Fabiana, Tomia, Flávia, Alexandre. Conversamos bastante, acho que não tem nem dois meses, um mês e pouco atrás. Mas, como eu falei desde o começo, quando chegou o pessoal, nada que a gente falar aqui hoje vai resolver nada e nem amenizar a dor da família. E, como eu disse no dia primeiro, que foi o dia do vereador, o agente mais perto da população é o vereador. Então, por isso que essa casa está cheia hoje e a gente está à disposição no que vocês precisarem, tanto a família quanto o pessoal da feirinha. A gente vai estar junto nessa batalha aí, cobrando o governo do estado. Vamos cobrar também o nosso prefeito, que está em São Paulo hoje. Como todo mundo disse, hoje não vai conseguir resolver, não vai trazer a nossa amiga de volta. Mas pode contar com o nosso mandato, pode contar com a gente no que precisar, a gente vai estar à disposição. Tá bom, pessoal? E de mais, boa noite a todos. Tchau. 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 Tchau.